Sabe aquelas expressões que a gente usa dia a dia aí sorrindo, mudando a afeição masculina e tamanhos sérios e eu desafio você a saber o que significa cada expressão que eu vou falar aqui no vídeo A primeira expressão é ação aberto Vou esperar um um tempo para você escrever um papel ou digitar aqui nos comentários para ver se você acertou o erro ao seu aberto quer dizer ao ar livre A pantone é o par É desistir de uma situação difícil A pontuar o paletó Não é a pontuar o paletó para ir numa festa e num casamento A pontuar o paletó é morrer e também pode chamar para fazer as portas mas não para fazer as portas e nem o chinê não é porque ele morreu A minha irmã tem alguma coisa. Eu tenho uma coisa que, por exemplo, uma mulher que viu a mão do seu marido, é se se parou dele ou deu ele para outra mulher, é isso. Abrir o coração. Essa implicância tem dois significados. Pode ser se deixar para fora ou se deixar para o quê? Abrir o choco. Não é abrir o choco de tabuleiro, não é abrir o tabuleiro de um choco. Não é assim. Tem outro significado. Eu quero ver se você sabe. Se inscrever, deixa o link. Aqui o choco é denunciar ou revelar detalhes. Por exemplo, aquela vez que eu fui lá em São Paulo, quando eu caí nas caixas, eu adorço o comentário. Eu falei o que aconteceu. Porque não tinha jeito de discutir o que uma hora ou outra ela ia discutir. Mas passei o maior vergonha. Porque é a primeira vez que eu faço isso. Abrir os olhos ao quê? Não é você chegar numa pessoa dormindo e, às vezes, os olhos dela, dar sem permissão dela. Não é isso. Não é isso. Aqui os olhos de alguém é alertar ou confessar alguém de alguma coisa. A próxima expressão eu nunca ouvi. Acabar em bits é quando uma situação não resolvida acaba encerrada. Por exemplo, uma briga começa de noite e terminando o dia seguinte. Porque eu acho que essas pessoas dormem. Por isso que acaba no dia seguinte. E essa briga continua no dia seguinte e acaba essa separação. Não é isso. Acertar na lata. Não é? Dois times de futebol choco. No dia, no fim de semana, futebol em, no lugar de bola tem a lata. Não é isso. Soca na lata. Soca na lata. É acertar de primeira. E aí? Você já acertou numa lata. Você já acertou na lata nesse vídeo? Comenta aí. Acertar na música. Ultra picadinha. Não é fácil colocar o que usa por baixo. Atirar uma licor enorme e atirar e acertar uma música. Não é isso? Acertar a música e acertar e te tumer. Tem o mesmo significado do que acertar na lata. E acertar a música é a mesma coisa. A tocha a boca. Não é ir no açúcar e colocar açúcar e colocar a boca em cunha. Não é? A tocha a boca é conseguir um favor de alguém. Ou ganhar o elogio de uma pessoa. Faz sentido porque todo mundo gosta de ganhar elogio. E... Muitas pessoas gostam de tosse. Então faz sentido. A cunha e aceitantes. Não é o que o leão faz com a presa. Não é? A gente forma extrema para não perder álcool ou alguém. Por exemplo. Uma mulher muito ciumenta. Faz isso com seu marido. A quarta é que são elas. Tá certo que tinha uma novela com esse nome. Mas... Não tem nada a ver com a novela. A quarta é que são elas. É um momento em que começa a dificuldade. A quarta é que passa a réu não bebe. Não é a quarta é que não é só passar a réu que bebe. Todo mundo não bebe. Nós tem alguns outros que bebe. Mesmo assim. Tem lucro para tudo. Tem uma luta de amarrar. A água que passarão no bebe é... Pinca, cachaça ou bebida cólica. Amarrar o burro. Não é um passageiro amarrar o seu burro num tronco de afro. Não é isso. É descansar o seu corpo interromanticamente com alguém. Ou um cachorro fazer as pastas. É isso. Que amarra um pouco. Amigo da ursa. Não é uma pessoa que é amigo da ursa. Animal veneno. É outra coisa. Amigo da ursa é amigo falso. Não tá feito parada tonta. Não é... Não é uma parada bêbada. Eu acho que não existe isso. Parada que toma cerveja. Que toma cachaça. Até ficar bêbada. Eu acho que ele ia morrer antes. Mas parada tonta quer dizer. Está distrito. Entra na linha. Não é quando o trem ou o metrô está certo no lugar dele. Não é isso. Eu quando alguém anda na linha do trem ou do metrô. Não é isso. Não. Ou é não. Está na linha. Está na linha. Quer dizer, está elegante ou achar corretamente. Por exemplo, eu estou atado na linha. Por que eu nunca até subtertori essas regras aqui do Youtube. Andar nas nuvens, não é o que os anjos faz, andar em cima das nuvens, não é isso. Andar nas nuvens quer dizer, estar distrito. E com a parada turma, vai subir filmas até as nuvens, porque é mais fofo, é menos no jeito do que parada turma. E com a parada turma, vai subir filmas até as nuvens, porque é mais fofo. E com a parada turma, vai subir filmas até as nuvens, porque é mais fofo. É colocado até o estado. Ao pé da letra. Não é fofo de ser no letreiro da sociedade e sentar no pé da letra, não é isso. Pô, esse é todo um letreiro de rolúrgues, não é isso. Ao pé da letra é literalmente. Aos trancos e parâmpicos. É de forma desejada. Amar um barraco, não é amar um barraco, numa favela ou num acampamento, não é isso. É outra coisa. É discutir em público, ou ficar em público. Armar sete aos dentes. Nunca ouvi isso. Estar preparado para qualquer situação. Arrancar cabelos. Não é... Você iria arrancar o cabelo, não é isso. É... Desesperar. Uma pessoa desesperada é uma pessoa que está arrancando os cabelos. Por favor, não faz isso. Arrancar os cabelos literalmente. Não faz isso. Não levar o pé da letra, não. Arrancar as mancas. Arrancar as mancas. Arrancar as mancas. Não é a manca, a fruta. É comer ser uma atividade ou um trabalho com animação. Arrancar as mancas. Arrancar as mancas. Arrancar as mancas. Arrancar as mancas. Não tem nada a ver com o coserá. Não tem nada a ver com o mosquito. Que picachete. Não tem nada a ver. É arrumando o do tremas. Até que o baixo dá água. Não tem nada a ver com o mar. E nem piscina. Até que o baixo dá água. É em todas as circunstâncias. Papa-ovo. Não é peca o ovo. Da churantela e papai. Que não é isso. Isso é no cheiro. Ele torna tra o quê? Imposicionalmente. Paixa a bola. Não é uma pessoa que paixa uma bola de futebol na internet. E nem baixa o suco inteiro de futebol na internet. Não é baixa a bola. É outra coisa. Baixa a bola. É alcal... Eu fico aqui acalmado. Paio de caco. Pô... Essa é boa. Não é... Não é perigoso que os gatos fazem. É lavar. Sem sabão. Sem sabonete. Sem shampoo. Sem banho de gato. Banho de água fria. Não é uma pessoa que toma banho com água fria. A pessoa que toma banho de água fria é quando uma pessoa que se nutre com alguém ou algo. Isso normalmente acontece depois da dor de cotovelo. Por exemplo, eu já tomei muito banho de água fria. Parada tonta. Perdido. É uma pessoa que está perdida, distraída, barra pesada. É quando uma pessoa está numa situação difícil. Ou quando uma pessoa está violenta. A partilha é foda. É quando uma pessoa vai e volta num efeito útil no lugar rapidamente. Vai e volta. Vai num lugar e volta muito rápido. Não tem mola num lugar. Bater as portas. Essa é o novo... Esperar porque eu já respondi é morrer. Bater na mesma tecla. Não é pegar um computador e bater na mesma tecla. Fala as vezes. Além de estragar o teclado. Não é... Não é o significado da expressão. Existe no mesmo assunto. Bater papo. Bater papo. Essa é a todo mundo conhece. Porque... Todo mundo tem acesso à internet. Ou quase todo mundo. Então... Vocês devem saber que bater papo é confessar. Pode expir a tona. É quanto ao que levar a culpa num lugar do outro. Se você gostou desse desafio deixa o like. E se inscreve e ativa o sino. Até o próximo desafio. E... Falou.